Música Simone Fagioli vai ficar na história da rampa internacional da Falperra. O piloto italiano voltou a vencer em Braga, ultrapassando o recorde de Andrés Villarim e tornando-se no recordista com 6 vitórias. Ainda no Campeonato Europeu de Montanha, Christian Merle e o seu Orcel FA30 não ficaram muito atrás do vencedor. Mesmo tendo ficado com o segundo posto do pódio, o piloto italiano conseguiu bater o recorde da rampa depois de ter feito a segunda subida em apenas 1 minuto e 47 milésimas. A fechar o pódio, Sebastien Plattia. Confirmar ser o grande favorito ao título, o atual campeão nacional Rui Ramalho também deu o que falar. Fez sétimo no Campeonato Europeu de Montanha e garantiu o segundo triunfo consecutivo no Campeonato de Portugal de Montanha, JC Group. Uns inconvenientes no primeiro dia não foram suficientes para impedir o piloto de brilhar e fazer o que sabe melhor. Foi um fim de semana espetacular, mais uma vitória para o campeonato, bastante importante para o campeonato. Este fim de semana tivemos a concorrência um bocadinho mais elevada, o que fez saber ainda melhor esta vitória. Alguns precalços no sábado, não estávamos a acertar muito bem com o setup do carro, tempo bastante inconstante, temperaturas bastante baixas, mas lá conseguimos chegar à vitória e com o setup perfeito do carro. O campeão nacional de ralis, Carlos Vieira, seguiu na Falperra ao volante de um Norma M20 FC e apesar de ter sido o mais rápido nos treinos oficiais, terminou na segunda posição entre os pilotos nacionais. Um dia em cheio para José Correia, que para além de ter ganho uma categoria na prova do Campeonato da Europa e o GT ao Campeonato de Portugal ainda conseguiu o terceiro posto no pódio absoluto do nacional. Luís Nunes também a ganhar nesta edição da rampa da Falperra com dois primeiros lugares nas categorias T4 e TCR. O Audi RS3 da LMS foi o mais rápido, 12,56 segundos, do que o Seat Leon TCR de Pedro Marques. O piloto conseguiu ainda o terceiro lugar a geral na categoria Turismos. Depois de uma vitória na Divisão 3, na rampa da Penha, Joaquim Teixeira seguiu a mesma onda. O piloto de Trás-os-Montes esperava bom tempo e melhores resultados. Começou a correr bem, mas um problema na segunda subida estragou os planos do piloto. A repetição da subida foi autorizada, mas a demora de 30 minutos veio acompanhada pela chuva e se tirou a Joaquim a esperança de um lugar no pódio da categoria. Mesmo assim, conseguiu o primeiro lugar em T3 e fez parte do top 3 absoluto na categoria Turismos. Eu tentei fazer o melhor possível depois daquelas duas treinos de chuva. Não me correu a 100%. Tinha fortes hipóteses hoje de lutar pelo um dos três primeiros lugares dos turismos. Não consegui porque na primeira subida de prova eu apanhei um concorrente com uma avaria e obrigou-me a parar. Demoraram 30 minutos para me deixar repetir e quando eu fui repetir tive de subir com pneus suíques, com a estrada completamente encharcada. Portanto, não fiz tempo nenhum, piorei em relação ao dia anterior. E agora nesta última também já não havia nada a arriscar. Tentei controlar o máximo possível para conseguir ganhar a minha divisão e o melhor possível nos turismos. Em T2, mais uma vitória para a família Correia. Manuel Correia com o seu Ford Fiesta R5+. O piloto de Braga foi ainda o quarto mais rápido do grupo E2SH do europeu FIA de montanha e no absoluto do CPM. Pedro Saraiva foi o grande vencedor em T1 pela segunda vez consecutiva. Ainda em fase de adaptação, o Hyundai i20 R5 do Racing4U surpreendeu. É mais um fim de semana de adaptação a um carro novo. Não sabíamos como é que o carro iria funcionar aqui. A pista é muito rápida. É o contrário da pista da panha. E viemos tentar evoluir à medida do fim de semana. Conseguimos. Com alguns handicaps de troca pneus, não põe pneus. Sem sabermos muito bem o que fazer, mas o resultado foi francamente positivo. Fomos evoluindo os tempos ao longo de todo o fim de semana. No que toca aos clássicos, Rui Costa ao volante o seu Ford Escort RS 1600 triunfou. Era uma prova que, descontraída, não trazíamos grande pressão, embora não esteja a disputar o campeonato de montanha. Mas, como vinha cá sempre para discutir a vitória e corra bem, e fomos 12 anos sem grande pressão e conseguimos a vitória. Foi o que nós podíamos que acontecesse. E a encerrar o vencedor da Taça de Portugal de Montanha, o Amarlim de Arnaldo Marques. A chuva complicou a vida do Datsan 1200, mas devagarinho chegou-se ao longe. Foi um bocadinho complicado. Estava a chover muito. Eu não tenho pneus de chuva, portanto, tive que vir com muita cautela para não cometer erros. Portanto, mas correu bem. Depois, ontem, já fiz o primeiro tempo dos clássicos de 1300. Hoje, melhorei o tempo da primeira subida de manhã. Portanto, já estava a ganho, que são as duas primeiras corridas, os dois melhores tempos que contam. Agora, já vi mais descontraído, fiz o mesmo tempo de ontem, portanto, correu bem. Estou muito contente por ter conseguido vencer a Taça. A terceira prova do Campeonato de Portugal de Montanha, a JC Group, regressa a 2 e 3 de junho, na rampa da Serra da Estrela, na Covilhã.